O comércio reabriu. Mesmo com restrições, os atendimentos ao público voltaram. E com isso o movimento pela cidade aumentou. Esse é o grande problema. Com a retomada das atividades econômicas, lojas, lanchonetes, pequenos restaurantes e salões de beleza foram autorizados a funcionar. E a população parece que não entendeu que o momento ainda pede atenção. A gente vê uma movimentação muito grande de pessoas na rua, que vai além de uma necessidade natural. Então a gente pede para a população ter consciência, nós ainda estamos em quarentena. É importantíssimo evitar a circulação desnecessária e ambientes que possam causar exposição. Os comerciantes estão atentos, se adequando às novas regras. Cartazes de orientação e álcool em gel ficam logo na entrada. Na porta, funcionários medem a temperatura dos clientes. Para ajudar nessa adaptação, fiscais da Secretaria de Planejamento estão presentes por toda a cidade. Na abordagem, eles orientam os empresários e conferem se as regras estão sendo cumpridas. Eles estão bem conscientes, às vezes a gente chega para falar o que eles devem fazer, mas na verdade eles até antecipam, já colocam os avisos, restringem a entrada das pessoas. Então o que a gente percebe é que a maioria já estão bem adaptadas. Neste primeiro momento, o objetivo dos fiscais é orientar. Só que ações mais rígidas não estão descartadas. Este bar na Avenida Duque de Caxias foi interditado. É possível ver um grande número de pessoas, bem maior do que o permitido e sem o distanciamento recomendado. Nesta situação, os fiscais tiveram o apoio da Polícia Militar. E de acordo com a Secretaria de Planejamento, o proprietário já havia recebido orientações no dia anterior. Nós estamos no quarto dia do período do dia 1º de junho e já tivemos que tomar providências nesse sentido. O movimento mostra que as pessoas estão circulando. Só que se elas não tiverem consciência de que o momento ainda é delicado e que devem sair de casa apenas em último caso, a cidade pode regredir no plano de retomada das atividades. Isso significa que as restrições que já estão valendo podem ficar ainda mais rigorosas. Se a gente não conseguir manter a situação epidemiológica no controle adequado, infelizmente nós teremos que voltar a uma medida mais restritiva. Então a permanência de uma medida mais branda, ela depende de vários fatores e dentre eles o comportamento, a colaboração, a cooperação de todos. Desde o dia 1º de junho, os estabelecimentos podem atender em horário reduzido de 6 horas seguidas. As lojas do centro atendem das 10 da manhã às 4 da tarde. Lanchonetes e restaurantes devem escolher o horário e informar o cliente por meio de cartazes. Barbearias e salões só podem atender com horário agendado. Caso ainda restem dúvidas sobre as adequações, o comerciante deve ler na íntegra o decreto disponível no site da Prefeitura de Bauru. Então a gente pede a colaboração de todos, busquem a informação por meio da leitura do decreto 14.811, que está disponível na página da Prefeitura. Em caso de dúvida, entre em contato conosco no 3235 1156, que a gente pode auxiliar o proprietário, aquele que toca o estabelecimento, a entender o regramento que lhe cabe nesse momento.